. 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 Vim com o objetivo de ir ao pódio, no final consegui vencer e estou muito contente. Agora é tentar fazer os melhores resultados possíveis. Fui muito apoiada aqui em Braga e chegar aqui e vencer e bater o recorde da prova para mim é um dia fantástico. Gostaria de estar no Europeu no verão, vamos lá ver, primeiro tenho que fazer marca de qualificação para conseguir lá estar e estou a trabalhar para isso. Para nós Caravelo é uma honra poder apadranhar esta prova em conjunto com a Rampor, com a Municipal de Braga, ver as ruas da cidade de Braga cheias de pessoas a apoiar, a incentivar e a puxar pelos nossos atletas, portanto acho que foi um sucesso muito grande. Sim, de facto estamos todos satisfeitos porque correu tudo na perfeição, tudo o que estava planeado resultou, estamos satisfeitos, tivemos uma bela corrida, muito boa participação e portanto siga para a frente. Eu acho que correu muito bem, nós estamos cada vez mais a reforçar a nossa presença em Portugal, nomeadamente no Norte e portanto é muito bom estar junto da população, junto dos bracarenses e estar junto do desporto e da alimentação saudável que é aquilo que nós preconizamos. Portanto acho que correu mesmo muito bem, está um dia fantástico. Esta sexta edição correu muito bem como as anteriores, a organização foi ótima, os bracarenses e não só aderiram à competição e esta festa que é a meia-maratona de Braga, muitas pessoas a participar, muitas pessoas a assistir e é isso que nós pretendemos é que as pessoas aos poucos tomem a sua atividade esportiva.